E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinicius e você está no 3 Dungeon Masters. No vídeo de hoje vamos falar sobre uma notícia, um possível lançamento em breve de um RPG que é muito aguardado, que já foi lançado aqui no Brasil em uma edição anterior e vai aproveitar o hype de uma das séries aí que vai estrear nesses próximos meses e que muita gente estava aguardando, querendo, perguntando e tinha muita editora também disputando esse produto. Vamos falar do The One Ring, segunda edição ou Um Anel, segunda edição, certo? Porque é o RPG baseado na obra de J.R.R. Tolkien, O Senhor dos Anéis, que terá uma série derivada aí na Amazon Prime Video em breve. Nós tivemos notícia a respeito do futuro lançamento desse livro e vamos trazer algumas informações a respeito dele pra vocês, tá certo? Só lembrando que nós somos um canal de RPG de mesa. Às vezes a gente tem lives jogando algum RPG eletrônico. Então, às vezes a gente tem vídeos às quartas-feiras à noite, no qual nós desenhamos algum material de literatura com ênfase no RPG, né? Como você está a dizer e se inspirar pro RPG. Também temos lives de Baldur's Gate nos sábados à noite, lives de Never Inter Nights aos sábados à noite e nosso vídeo de RPG ao sábado à tarde. Esse vídeo aqui tá sendo publicado no sábado à tarde. Então, se inscrevam lá no nosso canal, acompanhem nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo porque, inclusive, esse conteúdo, essa notícia saiu lá no nosso Twitter primeiro. Então, quem nos acompanha no Twitter sabe das coisas antes de todo mundo. Vamos falar um pouquinho da história de The One Ring. A gente tem um vídeo que a gente fala sobre os RPGs de Sermão dos Anéis e a gente fala muito por cima de The One Ring até porque eu não comprei muitas coisas. Não comprei o básico da primeira edição, mas comprei alguns suplementos, como o escudo do mestre e algumas outras coisinhas, umas fichas e aventuras que eu ganhei. Mas acho que o único suplemento que eu comprei foi o escudo do mestre mesmo e o que vem um cartazinho da cidade do lado. Foi a única coisa que eu tive da primeira edição do The One Ring, mas a gente tem um vídeo que tá aqui no card, né? Acho que é do lado esquerdo, é, aqui do lado esquerdo. É, que é aqui no card, que a gente fala sobre todos os RPGs de Sermão dos Anéis que foram publicados aqui no Brasil. A gente faz um apanhado geral de todos esses jogos e The One Ring é citado nesse vídeo, então você pode ter mais informações lá. E assim também, quando a gente tiver em mãos essa edição, que com certeza eu vou comprar, essa edição, vamos fazer a resenha completa dela. O The One Ring é o RPG de Sermão dos Anéis mais recente lançado, publicado, tanto aqui no Brasil quanto lá fora. A primeira edição adaptou aquele período entre o Hobbit e o Senhor dos Anéis. Então tem essa informação se ele vai adaptar algum período específico pra história, mas de toda forma ele serve pra você utilizar pra jogos baseados na terceira era, e eventualmente até na quarta era, se você quiser. E muito provavelmente você possa utilizá-lo também em jogos na segunda e primeira era. A notícia da publicação do The One Ring aqui no Brasil surgiu no dia 26 de julho, agora de 2022, com a publicação da classificação indicativa no Diário Oficial da União. Então assim, o O1 Anel, o The One Ring, pegou a classificação indicativa para não recomendado para menores de 14 anos por conta de drogas alistas e violência. E a notícia mesmo, assim, interessante, é que ele, assim como na primeira edição, que foi lançada pela DV, a segunda edição será lançada pela DV também. A gente tem uma conversa de bastidores, né, que várias editoras tentaram trazer The One Ring, mas sempre se barraram com essa questão de um pré-acerto, então a preferência que a empresa, né, que publicou inicialmente, foi a Kobaykal Seven, tinha com a DV. Só que o contrato de licenciamento da Kobaykal Seven, que é uma editora lá do Reino Unido, acabou expirando e também o contrato de licenciamento com os autores da obra também acabaram expirando. Francesco Nepitello, né, Francesco Nepitello, é um ator italiano, e acabou expirando. E a Free League, né, editora sueca, famosa por vários jogos como o Alien, o Tales from the Loop e o Things from the Flood, além de vários outros jogos que a Free League lançou e chegaram aqui no Brasil também. A segunda edição foi lançada pela Free League em 2021, através de um Kickstarter, um financiamento coletivo lá nos Estados Unidos, que bateu largamente a meta, que chegou a ser publicado. É um livro que a gente viu imagens dele, é um livro muito bonito, bem editado, muito superior à primeira edição, nos termos de visual. Também a gente tem notícia que as regras foram bem melhoradas com relação à primeira edição, muito provavelmente você vai ter uma experiência de jogo muito melhor. Eu não posso dizer com certeza, até porque eu nunca joguei nem a primeira, nem eu nunca joguei a segunda edição. Eu tô noticiando aqui o que a gente leu a respeito que buscou informações. O que sabemos que vai ser lançado aqui no Brasil é o The One Ring, o Anel, o livro básico. Mas tem outros livros, outras publicações que foram lançadas lá no exterior, ou que talvez cheguem aqui no Brasil. Ainda não tem tantos lançamentos assim do The One Ring. Então não fique muito ansioso por muita coisa. Então o que nós temos é o The One Ring Starter Set, o Loremasters Screen, que já são produtos que estão lançados. O The One Ring Starter Set é uma caixa introdutória do The One Ring, que faz três livros, basicamente, que tem um total de 107 páginas ao todo, um grande mapa de dupla face, mostrando condado, agindo condado e guereador, oito fichas de personagem pref gerados, trinta cartas de equipamentos, seis cartas de jornada e postura de combate, dois dados de doze faces e seis dados de seis faces. Vem com as regras recimplificadas do jogo, um livreto falando sobre a região do condado e uma aventura. O Loremasters Screen é um escudo do mestre do One Ring 2ª edição, que no interior traz as informações, tabelas, resumos do sistema e uma arte bem legal feita por Martin Grip. Ele vem com um livretozinho que fala sobre Valfenda e também traz regras para você jogar com elfos. E está previsto, foi anunciado, inclusive no dia da gravação desse vídeo, dia 28 de julho, foi anunciado pela F-League um novo suplemento para o The One Ring. Ele não foi lançado ainda, ele vai chegar nos Estados Unidos somente no dia 25 de outubro de 2022. O nome do suplemento em inglês é Ruins of the Lost Realm. Ele fala sobre as terras de Eriador, na região mais ocidental da Terra-média. No caso, esse livro aqui, ele vem com três capítulos, e cada um desses capítulos explica uma coisa específica. No caso, o capítulo 1 contém informações da região de Eriador, que fez parte do Reino de Arnau no ano passado, incluindo alguns pontos importantes, como a cidade de Tarbate e outros lugares de interesse. O segundo capítulo oferece elementos narrativos, para que os mestres possam construir histórias sobre o passado da região e descrever também outras histórias focadas na região. E o terceiro capítulo, ele foca também em locais de interesse para você montar a sua aventura. É um livro bem interessante, um livro de região. Não traz grandes informações, não temos grandes informações a respeito desse livro específico. Então, o que nós temos aqui para o Brasil, inicialmente, é o livro básico, que até em falar nele, as luzes aqui do sol batem no nosso escritório para se iluminar. Como vai ter a série do Anéis do Poder, né? Os Anéis do Poder, então é um momento, é um timing interessante para o lançamento desse produto. A gente não sabe ainda a data, precisamente, em que ele vai ser lançado. A gente tem umas especulações, mas eu não acho que ela seja muito precisa. Até por conta do timing, do lançamento da série. A série vai ser agora, se não me falar a memória, em agosto, né? Agosto e setembro não estão lembrados direito. O que a gente ouviu falar aqui seria o lançamento para novembro. Então, não bate muito, não. Então, acho que entre agosto e setembro seja o lançamento desse livro. Também não temos informações muito concretas em que processo de produção ele está. Normalmente, quando vai para a classificação indicativa, sim, é porque já está bem avançada a produção. Já está com tradução feita, texto revisado, às vezes até com ilustrações já diagramado. Como é um livro na tradução, ele já está com a diagramação bem adiantada. Então, assim, é bem provável que, como já pegou classificação indicativa, breve já vá para o lançamento. Pois é, essas são as informações que nós temos. Qualquer coisa, qualquer novidade, a gente vai passar aqui para vocês, tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.